A gente começa esse rolê LGBT especial ao som da nação de Maracatu Palmeira Imperial aqui de Paraty, um símbolo de resistência da cultura brasileira. A gente começa esse rolê LGBT. Música Para Filipe 2017, nós procuramos conhecer obras e autores que dialogam com as nossas questões. O que nós vamos fazer hoje é falar um pouco sobre essas obras que encontramos por aqui. A editora Metanoia trouxe alguns títulos que são de fundamental importância. Jaqueline Gomes e Jesus apresentou duas obras na Casa Livre. Homofobia, identificar e prevenir. Livro que traz um glossário de todas as fobias que envolvem questões de orientação sexual e identidade de gênero. Ela também é o título Transfeminismo, Teorias e Práticas, que ela assina com outros colaboradores. E traz uma discussão inédita sobre o tema, procurando o abranger de uma forma bem completa. Também conhecemos o livro Eudora Trans, do ator e escritor Luiz Prata, que narra questões de gênero que já são identificadas em crianças. É um livro infantil com um cuidadoso trabalho editorial. O trabalho de pesquisa do sociólogo Márcio Salles Saraiva. Se tornou um livro cujo título é Estado, Democracia, Políticas Públicas e Direitos LGBTs. E traz um panorama completo das questões de políticas públicas para indivíduos LGBTs no Brasil. Um livro extremamente cuidadoso com as informações. E uma forma de aprendizado único sobre o que acontece hoje no Brasil em termos de políticas públicas. Outra obra com uma abordagem inédita em língua portuguesa é Assexualidades em Trânsito, deslocando sobre o arco-íris com tonalidades cinza e preto, de Luíde de Andréia. Esse tema que ainda é um tabu e tratado com total invisibilidade, é aqui abordado por Luíde de forma protagônica. Conhecemos também o trabalho independente da Letícia Abrito, do Islã das Minas do Rio de Janeiro. E deixamos aqui um convite para conhecer o trabalho do Islã das Minas. Elas estão organizadas em coletivos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O trabalho das minas é uma resistência poética, é uma resistência de corpos, é uma resistência de gênero. Na Casa do Papel eu tive a oportunidade de participar de uma mesa, junto com a editora Lamparina Luminosa, Lote 42, Banca Tatuí. E lá eu apresentei o meu título LGBTfobia. Casos de violência por discriminação de gêneros, identidades e orientações sexuais na Grande São Paulo. E dialoguei também com Natália Borges Polesso, do livro de contos Amora. Natália falou sobre sua obra, falamos sobre questões de gênero, orientação sexual. Ela retrata de alguma forma as questões de uma mulher lésbica e o amor dessa mulher no seu livro Amora. Apresentou também o seu mantra manifesto, uma mulher singular, o que faz uma mulher. A informação é fundamental para promovermos uma sociedade justa, no que diz respeito, neste caso, à orientação sexual e identidade de gênero. E esse foi o nosso objetivo no rolê LGBT aqui na Festa Literária Internacional de Paraty. Deixamos aqui ainda o link dos rolês que fizemos com Jaqueline Gomes e Jesus, Diego Moraes e Letícia Brito. É isso. Um beijo e um abraço.